Olá, seja bem-vindo a mais um Momento do canal do Sommelier. Eu acredito que você já teve curiosidade de como são escolhidos os nomes dos vinhos. Hoje eu vou falar um pouco mais de como são escolhidos. Todo vinho é resumido de La Linda. Aqui a gente tem o La Linda Extra Brute, que é um espumante. Ele é fermentado em tanques de autoclaves, né? A segunda fermentação dele é nesses tanques. A gente tem o La Linda Torrontês, esse é da região de Salta, que é onde saem os melhores torrontês do mundo, né? Lá da região de Salta. Esse é um Chardonnay, um vinho também sem madeira. Vem esse novo conceito de vinho com mais frescor, com mais fruta e menos doçura, né? Que geralmente as pessoas buscam aquele vinho com muita doçura e acaba que não é muito gastronômico. Tem um Rosé também, que é feito da uva Malbec. E aqui está o grande destaque do La Linda, né? Que são os vinhos da uva Malbec. Tem um Malbec, que é o vinho de entrada. E Malbec Old Vines, que é um vinho que passa oito meses em Carvalho, uma seleção de vinhedos. E pra mim, um dos vinhos mais interessantes que você deve conhecer, além da Malbec, é o Cabernet Salviome. Hoje a gente vai degustar o Cabernet e eu te conto um pouco mais daqui quando a gente for abrir. Esse é o Cabernet Salviome. Pra mim, tem muitas características da Cabernet Salviome, né? Frutas negras, maduras. Ideal pra acompanhar um churrasco, que é típico brasileiro. Saúde e até o próximo programa. Saúde e até o próximo programa.